Primeira Romaria no Telespires em Sinop, idealizada pela Igreja Católica, em honra a Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, cuja imagem foi encontrada por pescadores em um rio, abriu na manhã de ontem as festividades dos 50 anos de Sinop. Um barco com a réplica da santa, em onde estavam o bispo Dom Canísio, os padres Beto e Marcos da Catedral, e outra embarcação da Marinha, seguiram à frente. No trajeto, eles rezaram e louvaram a Deus. A saída foi na ponte da MT 220, com o trajeto até a Praia do Cortado, onde centenas de fiéis esperavam a chegada. Os organizadores registraram que cerca de 90 embarcações participaram. Já na Praia do Cortado, sob uma tenda, foi celebrada a Santa Missa com cerca de 700 fiéis. O bispo disse que Deus deu um mandamento, cuidem, cuidado com a criação, porque o ser humano criou com a inteligência, com a liberdade, para que, quando bem usadas, sempre estarão fazendo a harmonia da obra criadora de Deus para a finalidade para a qual foram criados. Falando sobre o dia marcante, significando uma resposta à palavra de Deus, que convoca e que recorda, então, a nossa missão. Cuidar da casa comum, cuidar da natureza, zelar para que tudo cumpra a sua finalidade e a sua função. O bispo também avaliou que ontem foi um dia histórico para a Sinop na Romaria. O padre João Alberto Cousin e o padre Beto disse, no final da celebração, que a intenção, então, da Igreja Católica é continuar também realizando essa Romaria no próximo ano, já está confirmada. Ele agradeceu, falando sobre a estrutura montada na Praia do Cortado, fizeram manutenção, contaram com o apoio do Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar e também a Marinha, que deu todo o suporte. Primeira Romaria, já prevista, então, já confirmada, melhor dizendo, para o ano de 2025. As imagens, para você acompanhar como foi, está lá disponível no nosso canal no YouTube, em breve nas redes sociais também da Meridional. Cerca de 90 embarcações e chegando na Praia do Cortado, então, cerca de 700 fiéis que participaram ontem da Primeira Romaria. Momento importante aqui para a Sinop também. Momento importante, a gente pede, além, né, é claro, do cuidado com a natureza, o cuidado com tudo isso também, a gente pede para Deus, para que garanta também a segurança das pessoas que vão para o Telespires, né? A segurança, a integridade física das pessoas, os pescadores, as pessoas que vão para aproveitar o dia, né? A gente recebe tantas informações, de repente, de pessoas que desapareceram nas águas, enfim, sofreram algum acidente, então a gente pede também a segurança para nosso Deus, para que todos vão, aproveitem e voltem em segurança também, né? 7 e 34 agradecimentos também à Catedral Sagrado Coração de Jesus, que cederam essas imagens que você acompanha na nossa live lá no canal do YouTube. Para você que ficou curioso, curioso para saber como é que foi, você pode assistir, está lá na nossa live, tá bom?